Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Hoje vou fazer bife de peito de frango a rolê. Vou utilizar aqui 1 kg de peito de frango, já piquei os bifes, já está tudo picado. E vou utilizar também essa linguiça calabresa, só que aquela fina, dessa daqui. Aí você pica o tamanho que você quiser, pica da forma que você quiser também. Eu piquei dessa forma para fazer os seus bifes a rolê aí, ok? Então agora vamos temperar aqui o nosso peito de frango. Como é 1 kg, vou colocar aqui 1 colher de sal, 3 dentes de alho triturado. Você pode colocar amassado também. Vou colocar também agora alguns outros temperos aqui, ó. Vou colocar o tempero baiano, 1 colherzinha de café. Vou colocar também o colorau, que eu gosto muito, além do sabor, ainda dá uma cor na nossa carne, né? Vou colocar um pouco de açafrão também, a gosto. Mas também acho que fica muito bom aí na carne, principalmente de frango nem peixe. Vou colocar a pimenta do reino também, apesar de já ter tempero baiano. Vou misturar muito bem, vou misturar com as mãos para pegar bem o tempero. Olha só, agora vou colocar aqui metade de um limão e vou deixar descansar por mais ou menos 15 minutinhos, tá bom? Até pegar muito bem o tempero e o limão também, que eu coloquei por último, né? Aí você faz esse processo que vai ficar uma delícia. Olha só, agora já deixei descansando um tempo aqui. Agora vou mostrar para você como que eu vou fazer esses bifes a rolê de peito. Você coloca assim um pedacinho da linguiça. Se você não quiser cortar ela no meio, também deixar o pedaço inteiro, aí fica à vontade. Eu prefiro assim, porque não fica muito enjoativo, né? Aí você pega um palito e prende a ponta aqui, ó, com palito de dente. Se precisar, você coloca mais palito. Esse daqui ficou bom, com um palito só já ficou bem preso. Então eu vou deixar dessa forma. Aí você vai e faz o processo com todos. Colocou a linguiça? Você pode fazer isso também com bacon ou com cenoura, tá bom? Ou então com os três. Aí fica a critério aí se você tiver a disponibilidade dos três aí para colocar dentro da carne. Fica uma delícia também. Mas hoje eu vou colocar aqui somente a linguiça calabrisa. Olha só, já que ficou. Esse daqui eu utilizei dois palitos. Então, pessoal, aqui eu já fiz todos os nossos bifes. Já recheiei todos. E agora eu vou mostrar aqui o que eu vou utilizar, ó, pimentão amarelo, pimentão verde, uma cebola pequena picada e um tomate picado também. Aqui na panela de pressão, que já coloquei aqui no fogão, vou colocar aqui um fio de azeite. Um fio não, mais ou menos umas duas colheres de sopa, tá bom? É um pouco mais do que um fio. Aí você coloca o óleo também. Se você quiser, se você não quiser, pode fazer com azeite. Fica bom do mesmo jeito. E agora é só colocar aqui os nossos bifes. E vou dar uma mexida nele para ele selar também aos lados. Olha só, pessoal. Aqui eu vou deixar um tempo. Assim que selar um lado, aí eu vou virando ele para selar o outro lado, tá bom? Ele vai ficar assim, ó, meio branquiçado. Aí você vai mexendo com muito cuidado para ele não desmanchar, tá bom? Olha só, dessa forma que já está bom. E agora eu vou colocar os outros temperos que eu já havia mostrado para vocês. Vou colocar aqui a nossa cebola. Se você for novo por aqui, já peço para se inscrever no canal, deixa também o like para fortalecer, tá bom? Coloquei aqui agora o tomate. E vamos colocar o pimentão, o amarelo, né? Vou colocar agora o verde. E vou colocar também a metade de um sachê de molho de tomate. Aí você coloca a metade do molho de tomate também. Não precisa colocar água, tá ok? Não precisa porque vai dar água, né? Vai juntar um pouco de água da cebola, da própria carne. Olha só, deu uma mexida nele aqui e vou simplesmente agora colocar a tampa e deixar pegar pressão por mais ou menos uns 20 minutos. Desde agora até ela pegar pressão e eu desligar, vou deixar 20 minutinhos. Olha só, pessoal, já ficou 20 minutinhos. Deixei esfriar um pouco e olha só como que ficou o nosso bife à rolé com peito de frango. Ficou uma delícia. Agora eu vou retirar para mostrar para vocês bem de pé. Lembrando, se você quiser colocar um pão de cheiro verde, fica à vontade. Olha aqui, coloquei aqui no pratinho para mostrar mais de perto. Que delícia que ficou. Imagina o sabor que está esse prato de hoje. Maravilhoso. Super recomendo. Coloquei aqui um pouquinho de cebolinha. É a gosto, né? Você pode colocar o tempero, o cheiro verde que você gostar. E agora eu vou cortar esse daqui para mostrar por dentro, né? Se tem alguém curioso, lembrando, pessoal, que na hora de servir, retira todo o palito, tá bom? Não deixa o palito nas carnes, não. Retira porque pode machucar alguém aí, ok? Então, retira todos. E agora, depois de já ter retirado todos os palitos, vou cortar um deles aqui para vocês verem como que ficou. Ficou muito macio, ó. Bem suculento. Muito macio mesmo. E olha só a nossa calabresa no fundo. Que delícia. Ficou maravilhoso esse prato. Super recomendo você fazer. É simples, mas de dar água na boca. No mais, fica com Deus e até o próximo aí, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.